Eu disse pra vocês que, de vez em quando, a gente recebe aqui no programa algumas pessoas muito queridas, sabe? Muito queridas, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, como esse, vejam só. Um dos grandes atores da TV brasileira. Ele marcou época com personagens inesquecíveis. Hoje, vamos saber mais sobre a carreira do nosso convidado, o ator Cláudio Cavalcante. Carioca começou sua carreira artística no teatro em 1956, ao participar da peça Nossa Vida com Papai, produzida pelo Teatro Brasileiro de Comédia, sob a direção de Gianni Rato. Na ocasião, atuou ao lado de Fernanda Montenegro, Natália Timber e Sérgio Brito. Ah, Guida, você tá brincando, né? Me dá uma olhada pra minha cara, Guida. Ele iniciou a carreira de ator no teatro aos 16 anos de idade. E logo em seguida, entrou para a TV, onde teve grandes atuações. Como protagonista, destacam-se entre seus principais trabalhos, Anastácia, A Mulher Sem Destino, Rosa Rebelde, Véu de Noiva e Irmãos Coragem, um marco na história da telenovela brasileira. Durante os anos 70, foi um dos atores mais requisitados da Globo e protagonizou várias novelas de sucesso, enquanto fazia teatro e se aventurava na escrita. Homem de múltiplos talentos, além de lançar quatro livros, ele se aventurou por detrás das câmeras, produzindo e dirigindo. Mas eram as novelas que o tornavam conhecido de todos. É, pode ter sido e pode não ter sido. Afirmar, porque foi adrante, é simplificar um pouco mais, né, Marcio? Ele combina bastante com você. O seu sócio querido, por exemplo, ele saiu da casa irritado, cheio de ódio do Miguel. Você sabe disso, você tava lá. Então ele não podia ter voltado? Um dos personagens mais marcantes da sua carreira foi o padre Albano, da novela Roque Santeiro de Dias Gomes e Aguinaldo Silva. Exibida em 1985. Após ter sido censurada dez anos antes, a novela foi um grande sucesso da teledramaturgia da Rede Globo. Como o Albano, um padre ligado à teologia da libertação, o ator protagonizou importantes discussões sobre o celibato e a política fundiária na novela de maior sucesso da história da TV brasileira. Que conclusão você quer que eu tire? Primeiro a conclusão simples de que eu senti a sua falta. E depois da conclusão a qual eu mesmo cheguei. De que não é fugindo de um problema que se resolve esse problema. Nos anos 90, Cláudio dirigiu sua primeira novela, Despedida de Solteiro, em 1993. Escrita por Walter Negrão, a trama era estrelada por Felipe Camargo, Lúcia Beríssimo, entre outros, e foi exibida no horário das seis. No teatro, o ator conquistou vários prêmios ao longo de todos esses anos. Ele participou do remake de Irmãos Coragem, entre outras novelas que marcaram época. No ano de 2000, Cláudio decidiu se lançar na política e conquistou uma cadeira de vereador, focando seu mandato na defesa dos direitos dos animais. O público tem muita saudade desse ator. E hoje poderá saber mais sobre a vida de Cláudio Cavalcante, nosso convidado em Longe dos Olhos, Perto do Coração. Eu não quero olhar o chefe da televisão. Tem tempo, tem muito tempo. Eu te chamei, não foi para reclamar. Eu vou te mostrar como é inteligente esses bichinhos, Napoleão. Como é inteligente. Eles se interessam por tudo que eu faço. Eles se interessam pelas letras. Eles se interessam pelos relatórios. Olha lá, olha lá. Tem saudade? Em mim também. Então não saia daí, porque no próximo bloco ele vai estar. É momentos especiais, né? Que você só vê aqui no nosso programa, porque o nosso programa tem memória, o nosso programa tem saudade, o nosso programa tem respeito e admiração pelos grandes talentos. Cláudio Cavalcante, entre, por favor. Olha, uma vez galã, sempre galã, né? Você é linda, o pessoal todo é lindo. E eu quero agradecer a produção e a você por essa comovente abertura. Muito obrigado, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com você, Márcia, e com vocês todas, que são maravilhosas. Não, feliz sou eu de receber aqui, um talento como o teu, eu que cresci acompanhando o seu trabalho, que passei tanto tempo assistindo as novelas e torcendo, vibrando com os teus personagens. Cláudio, por que você parou com as novelas? Eu parei porque, na verdade, eu tinha que me dedicar à missão da minha vida, como vocês viram. A missão da minha vida é a defesa dos direitos dos animais. Por isso eu fui dois mandatos, deputado, vereador e um deputado, para defender os direitos dos animais. Como você chegou nessa conclusão que era essa a missão da tua vida? Foi uma missão que eu descobri quando tinha 3, 4 anos, eu recolhia tudo na rua, levava para casa, levava broncas horríveis. Até que um dia, bom, eu conheci, minha tia Lia Cavalcante foi uma das grandes protetoras de animais do Brasil. A Nise da Silveira, famosa, famosa psiquiatra, amiga, muito amiga minha, chamou a minha Maria Lúcia Frota, minha mulher, graças a Deus, Maria Lúcia Frota, Cavalcante. Quanto tempo você faz? Nós, 31 anos. Então, nós nos conhecemos numa reunião de defesa dos animais. Ah, quer dizer que essa sempre foi a tua paixão? Sempre foi minha. Um dia você falou, quer saber, eu posso ser mais útil estando... Foi a Nise da Silveira morrendo e disse, você tem a obrigação de falar por nós dentro do sistema. Eu falei, como assim? Não, você tem que se candidatar a vereador. Eu falei, não quero de jeito nenhum saber de política, não quero de... Você precisa, nós temos que ter uma voz dentro, dentro do sistema. Aí eu me candidatei e tive uma votação que eu fui considerado, desculpe, mas considerado um fenômeno eleitoral, porque foi uma coisa que custou mil reais a campanha e tive uma votação brutal. E tenho 26 leis aprovadas. Nossa, que maravilha! Porque eu sei que trabalhando pelos direitos dos animais, eu estou trabalhando nas raízes. Estou trabalhando para que haja, talvez ainda, uma solução para a humanidade. E a saudade do vídeo, como é que ficou? A saudade do vídeo ficou me martirizando durante esses anos. Mas não havia tempo para fazer teatro, sempre que podia fazer teatro. Teatro é fim de semana, viajava muito com teatro. Mas agora, você falou longe dos olhos, eu vou estar perto dos olhos. Ah, é? Eu vou fazer uma novela. Tem uma boa notícia, conta! É, é uma boa. Ah, que maravilha, Cláudia Jura! Que boa! É uma notícia em primeira mão para você e para vocês. Eu vou fazer uma novela. Eu fui chamado para outras, mas eu não podia mesmo. Quer dizer, terça, quarta e quinta, eu estava na câmara ou na alérgica. Mas alguém foi chamado por um grande amigo e um grande, grande diretor com quem eu já trabalhei e com quem eu já co-dirigi a novela Despedida de Solteiro, que é o Reinaldo Buri. E por um autor, Tiago Santiago, que me parece, assim, a coisa mais revolucionária que aconteceu nos últimos anos em telenovela. E um grande amigo meu, que é o Sérgio Madureira, que é o melhor produtor que eu conheço de novela, eles me chamaram e eu falei, eu vou de qualquer maneira. Quando vai estar no vídeo? É, a partir de janeiro, a partir de janeiro. Agora me fala, acho que uma curiosidade de todo mundo, qual foi o personagem, aquele que você fala? Pois é, eu não posso fugir do Jerônimo Coragem. Não tenho, Jerônimo. Não, porque... Você sabe que quase eu falei, Jerônimo, entre, por favor. É, porque eu vim contando, de vez em quando eu estou andando, assim, na rua, chego num seito de 88 anos, bengala, chega pra mim e diz assim, olha, sou seu fã desde Irmãos Coragem, assisti quando era garotinho, sabe? Ah, não é assim? Não, não, você não era garotinho, não. Não era assim. Mas, então, claro, teve o Jerônimo Coragem, teve também várias novelas que eu fiz com o meu grande amigo, infelizmente falecido, Evaldo Alçano, Ah, Evaldo. Que era, foram, o Feijão e o Sonho, Maria Maria, várias novelas, Terras do Sem Fim, várias novelas que eu fiz. Depois, teve, evidentemente, A Viagem, Rock Santeiro, e A Viagem, que foi uma novela também, da qual falam muito, e que eu sei que foi uma novela muito importante, porque não era só entretenimento, era uma coisa que levava uma mensagem de paz, de amor, de tudo. As pessoas, as pessoas me escreviam cartas emocionantes, falando de como o doutor Alberto tinha ajudado, quando dizia que era uma viagem, que a pessoa não ia, que ia para um outro lugar, era um navio, sumia no horizonte, uma coisa bonita. Que leitura você faz hoje, da geração atual de atores, das novelas? Eu, por exemplo, eu faço uma crítica muito grande, porque eu entendo que hoje tem muito mais novelas do que tinha na época, né? Hoje tem produção tal hora, tal hora, tal hora, em todos os canais, que é bom para o mercado de atores, perfeito. Mas eu sou daquela época que assistia novelas como Irmãos Coragem, como Viagem, como Feijão e Sonho, como não sei o quê. Grande, não sou velha, tá, gente? Ela assistiu quando era garotinha. É que minha mãe gravou. É, isso mesmo, isso mesmo. E, assim, Gilberto Braga, eu adoro, Gilberto Braga, eu adoro. Eu fiz Água Viva do Gilberto Braga. Gilberto Braga, eu te adoro. Quero me parar, só para agora na frente da televisão por você. Tá demais, tá. Urbano, sabe, eu gosto. Mas, enfim. E, claro, lógico, a sociedade mudou, a nossa cabeça mudou, tudo mudou. Mas se eu não, será que tá em mim? Eu não vejo mais a mesma, sabe? Antes era, a gente vivia a novela, sonhava a novela. Você sabe o que eu acho? Um dia me perguntaram o que eu achava da televisão agora. Eu falei, comparando com a televisão dos anos 70, por exemplo, nos anos 70 a televisão era uma linda mulher, gostosíssima, ousada. A televisão. A televisão, não tá mais de mulher. Ela era ousada, ela usava coisas, ela era emotiva, ela não tinha vergonha de ser emotiva. Depois ela comprou um computador. E hoje em dia a televisão tem um computador. Então é a imagem que é importante, é a pureza mesmo da imagem, da enquadração. E a emoção ficou em segundo plano, pelo menos para mim. Quando vejo, eu não consigo me emocionar. É verdade. Não consegue envolver. Não consegue. É uma coisa tão bonita, tão perfeita, que você diz, sim, mas onde é que tá a emoção? Você acha que a gente, os reality shows, são fruto disso ou são a causa disso? O que que é? O reality show. É o fruto disso ou a causa disso? O reality show é uma excrescência que não é fruto de nada e nem causa nada. Só causa a mim um pavor de ver onde é que nós chegamos. Somos dois. Somos dois. Somos dois. Eu jamais vi algo tão absurdo, com índices de audiência inimagináveis. Eu não posso entender uma coisa dessa. Nenhum. Realmente eu não consigo entender. Eu não consigo. Quer dizer, eu acho que tudo bem, as televisões têm que lutar pelo ibope, mas vamos fazer coisas boas, vamos usar esses atores todos, tão talentosos, tão bons, que tem tanta coisa pra dar, de verdade, de emoção. Nós não vamos ficar vendo reality show, que realmente... Pelo amor de Deus, aquilo fere a dignidade humana, eles expõem o pior do ser humano, forçado. Exatamente, exatamente. Manipulado. Manipulado. Manipulado, quer dizer, a pessoa tá sendo enganada, ele me engana mais que eu gosto de ser enganado. Engana mais, é, vou fazer mais coisa em frente da câmera, só pra te enganar mais, só pra você assistir mais. Isso é muito triste. E eu sou das poucas pessoas que não gostam, e assumo mesmo que não gostam, e pode mandar e-mail falando que não, mas gente, desculpa, né? Também pode mandar pra mim. Pode mandar pra mim e pro Cláudio. Você vai dividir comigo agora, Cláudio. Comprei a briga, comprei a briga. Ai, que lindo. Meu querido, então, vamos te ver em breve. Em breve. Que horário a novela vai ser? 22 horas. 22 horas? 22 horas. Ótimo. Uma novela muito forte, muito legal. Forte, você já sabe, dá pra falar com uma palhinha do que vai ser a novela sobre o quê? A novela vai se chamar Amor e Revolução. É, e conta. E conta a história do país de 1964 a 1971, ou seja, os anos de chumbo. E eu vou fazer, eu tô muito animado. Com quem você tá? Quem tá no elenco com vocês, você não sabe ainda? Não, na verdade eu não sei. Eu tô com o Reinaldo Buri, com o Thiago Santiago, com a Madureira. Ok. E o meu papel é um papel inteiramente diferente de tudo que eu fiz até hoje. Que eu faço um comunista que foi torturado na época do Getúlio, depois foi preso, depois foi solto, foi eleito deputado, foi cassado e agora é líder das ligas camponesas. Então, vamos ensinar um pouco pra esse pessoal que gosta de reality show, história, né? Ensinar história, né gente? É uma aula de história diferente. As pessoas, sabe, vão trazer conteúdo bom, que te enriquece pra alguma coisa, pra entender por que nós chegamos onde estamos, qual o processo que se passou. E não ficar vendo quem bebeu mais, quem mostrou mais aqui, quem falou mais palavrão em reality show. Toma vergonha, gente. Que negócio é isso? Olha, meu querido, eu agradeço demais a sua visita. Eu não tenho que agradecer de maneira... Quero saber que me casa se tu casa, quando você quiser, sei que agora vai estar na outra emissora, vai ter essas limitações, mas com certeza foi com o coração que eu te recebi aqui hoje. Olha, Márcia, eu só tenho que agradecer a você, a produção do seu programa, porque houve várias tratativas que eu tive que... Ah, é? Você deu cano na gente? Eu tô sabendo, não é verdade, produção? É, o Alexandre foi um anjo, a Kátia foi outro anjo, porque eu não posso, essa semana não posso ficar pra outra semana, porque eu tava em tratativa com duas emissoras, duas redes de televisão, e eu não podia ainda fazer nada. Então eu quero dizer que foi um prazer enorme poder vir a esse programa, estar aqui com vocês, foi assim, uma coisa que... o carinho que o programa demonstrou pra comigo, nessa abertura, e tudo que você falou de mim, eu quero que esses aplausos, que eu sinto que estão de coração, muito, muito, muito obrigado, eu só posso dizer isso, muito obrigado. E eu tenho certeza que, você não sabe o carinho que o pessoal que tá lá do outro lado agora, tá acompanhando a gente, porque, você sabe, nesse horário da tarde, nós temos um público bastante distinto, muito jovens e mais adultos, né? E todos esses mais adultos, com certeza, conhecem o teu trabalho, já vibraram, já falaram... Desde pequenininhos. É, eles... a mãe mandou a fita pra eles também. E já falaram assim, esse Cláudio Cavocante é demais. Não, é verdade? Olha, querido, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, então, vamos te acompanhar logo mais, em breve, nas telas, às 22 horas, no SBT, né? SBT, essa casa querida, onde eu comecei, e que eu tô agora fazendo todas as vibrações, pra que tudo continue cada vez melhor, pra esse homem chamado Silvio Santos. Bom, então, agora, o Cláudio fica aqui...